É massa, é bom brilho Viva o bom brilho É massa Vou voltar, gente Ó a parada, viu? Plimocom, plimocom Esqueda em filia Felicocom, plimocom Clevia, levdia Grimocom, plimocom Olhei dos Carinha Da Não vai ter famíika aqui Não vai ter famíika aqui Pili poco pili poco E aí E aí E aí